O movimento atual do olho que vai piscar, que vai ser o único momento. O meu filme vai trabalhar a partir de uma coisa que é usar fotografia para contar uma história. Nesse sentido, ele não é tão diferente do que qualquer filme de Hollywood. O sujeito é um pouco diferente. Você tem um filme brasileiro contemporâneo de Recife que faz a mesma coisa. Que se chama uva verde, ou não, vinil verde. Ele vai trabalhar quase na mesma dimensão. Uma história e com a mesma dimensão, um tipo de ficção científica. Mas que não é totalmente uma ficção científica, aqui é uma ficção mental. Mas, nos dois casos, o que nós tivemos é um trabalho que está feito a partir da fotografia para fazer, para contar uma história. É um quadro animado. Tinha nos anos 50, uma maneira de contar a história, que era entre o cinema e entre o desenho, o quadro animado, que era, na França, se chamava de roman photo, novela de fotografia. E você estava contando uma história a partir de fotografia. Fotonovela. 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 Só era a fotonovela. Só aqui as fontes e a fotonovela. O conteúdo específico. Não estou falando da especificidade do conteúdo. Mas a maneira de fazer a proposta não se interessar verdadeiramente a que é a fotografia e que é o filme. Aqui não tivemos uma pergunta sobre o que pode ser a especificidade da fotografia e do filme. E trabalho a partir de uma. Só o que eu quero falar, o que eu quero falar de, é um pouco diferente. Eu acho que eu quero falar de, vamos tomar a hipótese, de estes cineastas, fotógrafos e escritores americanos, que se chamam Ollis Fonton. E vamos pensar que a fotografia foi criada depois do cinema. Que é uma coisa bem interessante se você inverte a apreensão de que pode ser a fotografia e o filme. E ele tem esta hipótese de dizer que a fotografia vem depois porque tinha sempre, antes, uma câmera. Uma câmera que estava filmando. E que o dia que a fotografia aparece, soltamente os quadros não são mais pretos e eles vão ser impressionados. Só que o filme, a fotografia vai ser o momento fijado, gelado do filme que estava sempre indo. Se você pensa isto, vai mudar um pouco o tipo de relações que você pode pensar, imaginar, concretizar com a fotografia e o filme. Só que esta é a hipótese que vai ser atrás do que eu vou tentar falar e mostrar como exemplo do filme. Fotofilm, quando nós estamos pensando em fotofilm, nós estamos usualmente pensando no suporte argentico. Estamos pensando ao tempo do filme, quando o filme era um filme de película, que você podia manipular. Não estou pensando no digital, porque aqui é um pouco diferente se nós devemos relacionar as coisas. Você deve conhecer esta coisa que nós sempre dizemos que o cinema é 24 imagens distintas a cada segundo. E que são 24 momentos parados que o cinema, o movimento das imagens do aparelho, faz que apareça como um movimento. E que, de fato, o cinema trabalha com imagem estatica. Com a proposta de Frampton e o Reverse, a imagem estatica, vem do feito que você para o filme. Então, depois de uma hora, isso vai ter falado para vocês.